E aí galera, sem RD, andando agora com moto emprestada, RDzinha original do Junior ST, vem que a bicha é nova, originalzinha, mas a bichinha é gostosa de andar viu Falou que vai demorar um pouquinho pra fechar meu motor, vem cá pega a RD e vai andar, falando pra ele que eu tava na sangria, vontade de andar de moto O bichinho é o painelzinho dela a noite, é lindo viu, os ledzinhos, depois eu vou fazer um vídeo a noite, quando tiver indo embora Isso aí galera, logo logo a pretinal tá na área, logo logo tá acelerando forte Salve salve galera, de volta aí, fazendo um vídeo, fazendo uma RDzinha vermelha aqui, sendo originalzinha, Zera, o Junior ST Ele é meu mecânico hoje em dia, era o Binardo, o Binardo ele parou de mexer, agora é o Junior, meu motorzinho tá lá desmontado Meu dois fãs da RDzinha falou pra me pegar a RDzinha lá pra me andar Ela vai até falar pra me pegar a 350 mesmo, a bicha negra A RDzinha originalzinha, mas é gostosa de andar Mais com, eu andra, tá ligado, eu sei lá, eu sei lá Que você vai fazer, mas é você que eu vou fazer, eu sei lá Tá ligado? Não, eu sei lá Eu sei lá Teste que vou fazer, eu sei lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O painel é bonito à noite, ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.